Eu amo sua mãe, não amo? Agora tem uma coisa que vocês odeiam nela e eu também Cínica Ela com o cinto na mão Pô não, besta Rapaz Dá um ódio lá, não Só que a criança, gente, ela não é burra A criança não é burra Repita comigo, a criança não é burra A criança não é burra Aleluia A criança não é burra, gente A criança inventa o seu próprio método de correr Que é o seguinte É uma mão aqui A outra aqui Ninguém sabe as condições do tempo, não é uma provável O cinto vai mais pra cima, então a gente bota aqui E em vez de correr rápido, ela corre assim Entendeu? A criança, ela inventa Tem uma grande diferença entre a mãe do rico e a mãe do pobre, gente Tem diferença muito grande Porra O filho da doce vai correr O que a mãe do rico faz? A primeira coisa que ela faz quando o menino dela começa a correr É mandar alguém parar e pegar o menino Porque ela não quer que o filho dela corra se machuque A mãe do pobre, quando o menino dela começa a correr A primeira coisa que ela faz é chamar outra pessoa pra assistir o menino correr e cair Você vai pegar a atenção O menino começa a correr e ele fala assim Pem cá Pem cá O que foi? Ah, porra Aí pegar o menino Presta atenção Eu não falei É que é isso Aí O bichinho cai no chão Até o menino do rico é diferente do menino do pobre Porque o menino do pobre quando ele cai no chão Porque ele bate a cabeça no chão O menino do rico quando cai Ele bate a cabeça no chão Você pensa que tá no The Voice Brasil O menino vem correndo E o choro é a veludada Você gosta de escutar O menino do pobre cai no chão Você não sabe se tem três samus chegando no bairro Porque ele não quer avisar sua mãe que ele cai não Ele avisa o bairro todinho Do mesmo jeitinho E o filho do rico é econômico Ele só chora um pouquinho E é por aqui Três gotinhas O filho do pobre chora por aqui Pula aqui pela testa Onde tiver buraco tá saindo lágrima do menino Um catarro desce até aqui assim Igual um ioiôzinho E volta do mesmo jeitinho A mãe do rico gente O tratamento da mãe do rico A mãe do pobre muda A mãe do rico quando ela começa a nos cai no chão Oh meu Deus Oh desarmando meu filho Desarmando claro o terceiro neto Oh meu Deus Oh meu Deus Oh meu Deus Hashtag morreu A mãe do pobre gente Quando o menino cai no chão A primeira coisa que ela faz é o que? Bixinho estirado no chão Acabou de cair Ela pega o bicho pelo braço Alô E o bicho fica com medo de dizer que ralou O que se disser que ralou Ele apanha de novo Dona Mary Eu quando era criança Se eu quebrasse a minha perna Minha mãe seria ficar sabendo um ano depois Porque se ela descobrisse que eu quebrei a minha perna Ela quebrava a minha outra perna Eu aprendia a nunca mais quebrar minhas pernas Era bem assim que ela fazia A bicha era ruim minha mãe Tem uma coisa Que eu sei que todos vocês vão acordar comigo Uma coisa que eu odeio na minha mãe Abuso de poder Porque toda mãe sabe que ela é mãe E sabe que foi ela que te botou no mundo Então por causa disso Ela joga qualquer coisa que tu fizer na tua casa Na tua casa não Porque a tua casa é a dela Como é que é o nome? Tu que tá do lado dela Eu tinha um amigo que chamava a Niel também A Niel era desse jeito Ela morreu Com um acidente de carro Tô brincando Foi de moto Não, mas sabe Dona Mary Por que eu tava falando do meu irmão? Ah, pronto Abuso de poder A Niel Tapuia tua mãe na cozinha Tem ninguém mais na casa Só vocês duas Ela pega um copo Levanta o copo Solta O copo quebra no chão Ela aponta pra tu e fala assim Foi tu Não mãe, não foi eu Tu tá dizendo que foi eu, Daniel? Mãe, eu via quem foi a sério Você me refeita Só que ela se ver Por que que a mãe da gente faz isso? Gente, conselho de mãe Mãe, tô saindo Ô minha filha, não leva o celular Gente, não leva não Porque junto com o aviso da mãe Vem uma praga Você leva o celular E você é roubado E se você correr atrás do ladrão Pegar ele esgando E falar assim Quem foi que mandou tu roubar? Ele foi tua mãe É assim, gente Difícil Poxa Meu pai também Meu pai era doido Tem algum pai aqui? Eu quero falar com aquele senhor Que tá lá em cima O senhor é pai? Não, o senhor não É o outro aqui Debaixo Isso, isso Qual é o seu nome? Yuri Não é nome de pai, Yuri? Meu pai é João, José Joaquim Qualquer um que é Thales Tá vendo o nome de pai? Como é teu nome? Yuri, né? É pai? Júlio? Ah, Júlio é nome de pai Cadê a Sandy? Foi pra tudo E aí, Júlio? 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 E aí, Sandy e Júlio? Tudo bem? Tu é pai, né? O que é que todos os pais Têm na cabeça? Que eles acham Que a hora que eles acordam É a hora de todo mundo acordar O que eu vi? Vai na casa dela Bate na porta E aí, mas vai lá em casa não? Talvez eu não ouviu uma palavra Mano, senhor Queria que eu fosse estudante Queria que eu fosse estudante de direito De medicina Eu falei, pai Meu negócio é humor Não sei o que O meu filho tem que estudar Só que a escola fazia Eu não queria estudar, gente Um exemplo Joãozinho tem 30 laranjas Comeu 25 Quantas ficaram? 5 Só que a única coisa Que eu conseguia pensar Meu Deus do céu Quem é o Satanás Que come 25 laranjas? Quem é a pessoa Que sobe um pedaço E fala assim Caralho, irmão Vou deixar uma Não tem uma pessoa dessa Não existe E por causa disso Eu saí de casa também Saí de casa também Porque na minha casa Tinha Apagador Para apagar a luz da galera aqui Vamos apagar? Isso Porque tinha um rapaz aqui Que estava me incomodando na vista Mas tinha um Aí Poxa Cheio de criança Que sobrinho Quer visitar a gente Quer visitar a casa da tia Você quer que sobrinho Quer na casa da gente E vai pra cada gente E cria um lance pequeno assim E eu não sei se vocês aqui Já tiveram A incrível sensação De tentar brincar com a criança Que você brinca a primeira vez E ela não quer parar mais E você quer seguir a vida Você quer seguir sua vida Quer ter seus filhos Quer ter sua mulher Quer criar sua casa O menino quer brincar A vida inteira ele quer brincar Você está assistindo televisão Na sala Assistindo televisão Eles chegam Parando do seu pé Ficam olhando pra sua cara O menino chega assim O menino está aqui Você está parado Eles chegam assim Por que nada De brincar na bola Hã? De brincar É para lá, vai É para lá fora Vai É para lá Ó, é gostoso Legal Mãe, olha o que eu sei fazer É demais Você faz 25 vezes A criança está com a mesma reação Da primeira vez Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Vai lá, vai Quer brincar de bola? Vou pegar Vou pegar É para voltar não Dá a bola Dá Dá a bola Ligeiro da pôr Dá a risa da bola Dá Ó, é a bola Ó, muito legal Ó Dá a bola Não corre não, mano Dá a bola Não dá? Vou brincar mais Tá Ó Ó Tinha uma latinão Como é que pode uma pessoa dessa Seguir quando ela está com um TPM Que não sabe o sentimento que fica no coração Porque ela fala A mulher quando está na TPM É o seguinte Todo mundo sabe que a mulher tem um dia que menstrua, né? Todo mundo A mulher quando Né? Tem um dia que menstrua O homem tem a base Quando é casado 17 anos O homem não é possível que tenha a base Mais ou menos quando é Mas às vezes muda Aí a gente não acerta a TPM Aí é aquilo Aí ela Na TPM, né? Chegou para mim e falou assim Amor, tu acha que esse vestido me deixa gorda? Eu disse Não, porque realmente Eu não achava que estava Não estava de jeito nenhum Não estava de boa Estava normal Ela disse Não, é porque quando eu viro de lado Parece que o vestido faz assim E dá a impressão De que eu estou gorda Eu digo É, realmente Beleza Beleza Bacal não Gente Só foi isso aí É mato, né? Só foi isso daí Ela disse Tu está dizendo que eu estou gorda? Eu disse Tu não Ela disse Não está assim Eu disse Tu não Ela disse Está assim Falei Tá bom Tá 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 não Amor Tá ou não Tá? Não Tá Sai daqui Aí eu saí Na hora que eu ia sair Fechando a porta Eu já ia aqui sozinho Aí eu falei Não Mas falta aqui Eu voltei e sentei Na hora que eu fui abraçar Ela disse Nem toque em mim Mas foi dois minutos Que eu fiquei sem triscar nela Porque ela pediu Ela disse Mas me dá um abraço Aí eu falei Mas tu que pediu Para eu nutricionar E tu? Ela disse Tu não me entende Aí eu Ela ficou chorando Ela Não Meu Deus Eu não Amor Amor Aí o que foi? Ela não tem a paldinha Muita paldinha Demais Você namoraria Com um cara Que tira a barba Só até aqui Assim ó Aqui ó Cabeludo aqui Pelado aqui Ganhou uma chupitaca E por que é Que vocês tiram O cabelo da perna Até aqui? Não É porque coça Aí veste um mini short Fica daqui Para cá Pelado Daqui Para cá O golpundo Na perna Não é isso não Gente Não vai pra mão Tá adivinhando Tá adivinhando Eu sei Acho que ia botar Uma pedra Na boca Aí eu Não Não Adeus Não Já jogou uma pedra É demais Esse negócio De Sabonha De mulher Que quer Depilar a perna O povo fala assim Não A mulher quando é bonita O chifre é grande Eu digo Eu já acho o contrário Eu acho que A mulher quando ela é muito bonita E o cara como ela é muito feio Concordou? A mulher quando ela é muito bonita E o cara é muito feio É bom pro cara Porque Aumenta a autoestima do cara As pessoas O cara fica rico Na hora Vocês sabem que o cara fica rico Quando ele tá mal com a vida? Fica Porque quando o cara passa Na mulher Eu vou pegar na mulher O cara é ocupado O recudo A mulher é gostosona assim Aí o cara passa por ele E ele fala assim Isso daí Tem dinheiro Fica rico Na hora o cara É bom pro cara O cara não é Porque quando o cara tem a mulher Bonita demais O chifre é grande E quando a mulher é mais bonita O chifre é maior ainda Depois eu vou mandar fazer Uma mulher de madeira Pra mim O cara eu vou pegar chifre Mandei fazer A mulher Mandei fazer A mulher de madeira Voltei lá dentro do quarto Fui trabalhar Quando eu voltei Os cupins já estavam comendo Mas eu saio de casa Por outro motivo Porque Eu queria muito Tá bom Já dei um beijo Eu queria muito Fazer Fazer uma tatuagem Que tem um sonho meu Eu quero fazer uma tatuagem Mas sabe pra minha mãe A pessoa que tem tatuagem Ela no mínimo Trafica droga No mínimo Pode ser Jesus No dedo Mindinho Ela não deixa nem Entrada Dentro de casa Sai de casa Fui morar sozinho Sai de cima do menino Agora eu pedi o arrego Ai Eu fui morar sozinho Falei pronto Pago minhas contas Moro sozinho Moro de baixo Até que eu pago Eu vou fazer essa tatuagem Só que um dia Eu ia ter que voltar Em casa Era a tristeza na hora Aí eu Eu falei Não Então vou preparar Minha mãe Para essa notícia Vou ligar para ela Vou dizer que já fiz a tatuagem Para ver o que ela vai dizer Eu liguei para ela Falei Mãe Ela quer que tu quer Não é dinheiro não Ela pois fala Mãe Eu fiz uma tatuagem Ela passou dois minutos Sem dizer nada Quando ela abriu a boca Foi para dizer assim Meu Deus do céu Meu filho entrou na droga Ela disse É não Mãe Eu estou de brinque Se ela fez tatuagem Ainda botou um brinco Meu Deus Eu disse É não Porque minha mãe é louca Minha mãe é doida Não é doida normal Eu guardo com você Minha mãe é doida Por força Minha mãe é doida Minha mãe dá boa noite Para o William Bond Há 20 anos Eu vejo ela dando boa noite Para o William Bond Tenho certeza Que um dia ele vai responder Ela está assistindo Jornal Nacional O William Bond Diz assim 350 pessoas acabaram De morrer no terremoto No Haiti Eu salvo de dentro Do quarto Eu digo assim Mãe Eu vou bem aqui na praça Oh meu filho Não vai não Oh meu filho Eu digo Por que mãe Estamos rendendo no Haiti Meu filho Diz Mãe Será que a senhora Acho que a praça Que eu vou É lá noitinho É bem o que mãe Minha mãe Minha mãe vai lá na sala Liga a televisão Assiste dois minutos Do programa Dois minutos Do programa Deixa a televisão ligada Vai lá para o outro lado Da casa Lava a roupa Eu passo Vejo a televisão ligada O que é que eu faço E ligo Menino mas mesmo Me arrumar uma pedra nela Na mesma hora Quem foi Eu digo Foi eu Porque a senhora Não está assistindo Mas eu estou escutando Digo Mamãe Pelo amor de Deus Mãe A senhora está Está ficando doida Como eu sei que ela é doida Eu mesmo Já faço as brincadeiras com ela Eu sei que a resposta dela Vai ser doida mesmo Ela dirigindo o carro Minha mãe Então o negócio É o seguinte Ela vai fazer uma curva Ela falta é parar o carro De tão devagar Que ela faz a curva É 30 por hora Mas pode ser uma reta Só inclinada assim Ela vai bem devagar Mãe Ela vai parar Tem que andar devagar Porque a segurança Não sei o que Eu falei Mãe Quando eu tiver uma moto Só faz essa curva aqui Destriscando o ombro no chão A 180 por assim Ela Menino Na hora que eu terminei Para vocês verem Como é que Deus faz as coisas Quando eu terminei De dizer a frase Passou aquelas cruzinhas De briga de estrada Assim Eu só fui apontar Para a cruz E disse assim Está aí Essa aí Triscou Pegar o ombro Depois triscou Pescoço A coluna A cabeça Está aí Até hoje Dando trabalho aos outros Digo Mãe você está desejando Minha morte Ela é não Segurança É segurança Amor da gente Ela gosta de reclamar Com a gente Dizendo assim Olha Eu não vou comprar Mais nada Aqui para dentro de casa Que toda vez Que eu compro Uma coisa Aqui para dentro de casa Chega uma visita Não tem mais nada Vocês já comeram todo Minha mãe um dia Comprou uma Coca-Cola Veja só gente Um litro de Coca-Cola O que é Um litro de Coca-Cola Botou dentro do correlador E eu vi Ela botando Meu mal foi ter visto Porque na verdade A gente não está com cedo O negócio é quando a gente vê Eu passei E vi a Coca Sabendo que ela ia brigar comigo Eu falei Não vou jogar só um verdezinho Para ver se ela cai Só um desdrobado Cheguei mãe Ela que foi Sei lá Estou com vontade De tomar uma coisinha Com gás Ela apontou Para de barna Está bem eu botijão Não ia Pronto Minha mãe Como é o nome da senhora Namorada do Marcos Papaguete do Marcos Andréia Sabe o que aconteceu um dia Minha mãe lá em casa é o seguinte Botou no prato Vai comer todo dia Eu com a barriga no zóio Aqui é uma serra desse tamanho Ela disse assim Tu não vai comer isso aí tudo Eu falei Mãe A Coca foi feita para comer Eu fui feita para comer Ela tu não vai comer Eu digo eu vou Ela tu não vai comer Eu digo eu vou Mas não foi em 30% do prato Eu estava cheio Aí eu falei Agora Nossa Se eu jogar na privada Ela vai ver Se eu jogar na cozinha do banheiro Ela vai ver Na cozinha do banheiro Se eu jogar na cozinha Ela vai ver Se eu jogar no banheiro Ela vai ver Porque a mãe é assim Ela olha no banheiro Ela olha no lixinho da cozinha Se ela não viu Ela vai direto no do banheiro Porque ela sabe Que a gente jogou lá Eu falei Agora meu Deus Senhor meu Deus Ela falou assim Vamos aqui comprar o suco Para a gente comer com a moça Eu falei É só a conta Vai dar certinha Vou fazer alguma coisa Vou ler no banheiro Não Aqui não dá não Vai saber né Eu vou ver na cozinha Não Também não dá não Não vou jogar não Não dá não Eu vou me dar uma luz Eu vi só Um buraquinho na trilha Uma trilha Tinha de luz Que dava lá na porta Quando eu ia para essa porta Eu falei Jesus é o caminho dele Eu vou lá fora Segui os sinais de Jesus Abri a porta Na hora que eu abri a porta O que é que tinha encostado? Uma inchada Eu falei Vou enterrar Luísa estava na academia Luísa minha mãe Na academia Nove horas da noite Voltou para casa Falou assim Vou tomar um banho Entrou no banheiro Trancou a porta Parou de chuveiro E eu fiquei sem fazer nada Falei também Não vou ficar sem fazer nada Aqui Ficar sem fazer nada Pestadão Fazer alguma coisa Não sei o que é Abri o computador Meu computador é assim Você digita W Aparece X vídeo Embaixo já Esse computador Que a gente tem vergonha De emprestar Deixa eu fazer uma pesquisa De o que é que você quer ver Que eu boto Entrei no site Pornô Ok Deu play no vídeo Todo filme pornô Tem uma história A mulher tinha pedido Uma pizza Meio dia Eu digo Não tem pizzaria aberta Uma hora dessas Chegou o entregador Sem camisa Com a pizza aqui Aí falou assim Foi daqui que pediram Uma pizza Aí a mulher lá dentro Falei assim Foi eu que pedi Uma pizza Falei Caralho Pizza boa da porra Eu nunca falei Com a minha mãe Mãe tem o que Para o almoço Arroz com frango Ai arroz com frango Nunca fiz isso Aí o cara abre a pizza E assim Quando ele abriu A pomba fez Se fosse em 3D Tinha batido na minha cara Bota algum fome Agora eu pedi uma pizza Eu falei Caralho Você vai pedir uma pizza Você me respeita Só o que me faltava É isso que tu faz Quando eu salgo de casa Tu pede pizza Beleza Todo filme Que a gente assiste A gente se imagina No filme Só que eu não tenho Essas pizzas Para estar oferecendo Eu ia dizer No máximo assim Foi daqui que pediram Churros Tem porra de açúcar não Dois ovinhos de codorna Embaixo Se quiser Mordido Quando eu tinha 11 anos Eu tinha uma desculpa Para tudo Tudo Mamãe fazia uma coisa Eu não sei se a mãe de vocês Fazia isso Mas ela conferia Nosso dente lá em casa Para ver se estava bode Chegava o dia do mês Lá Abre a boca Se tivesse bode Ela levava para arrancar E eu não queria arrancar Não é a criança Que acordou Com vontade de arrancar Um dente Hoje Morrendo de medo Meus irmãos Tudo Abriram a mão Com o dente branquinho Eu já sabia A merda que eu tinha Queria nem abrir Como disse Abra a boca Abra a boca Quando eu abri Ela falou Vamos arrancar Ela disse É não Eu não sei se vocês já perceberam Mas a criança do pobre Quando começa a chorar Ela começa a ficar fanha Abra a boca Mãe Aqui o dente também Bora arrancar o dente Mamãe É dente de leite Mamãe Aqui é dente de leite Ela disse E esse negócio preto Eu falei É leite com nele Porque tudo eu tinha Uma desculpa Tudo Eu tinha Uma desculpa Aí um dia Foi o que eu fiz Eu caí no erro De fazer uma aula De capoeira Uma aula De capoeira Só Só que eu sou impressionado Eu não posso Uma dessas coisas Porque eu me acho Um capoeirista Uma aula eu fiz Eu saí assim Ó Meu amigo Uma aula Você não aprende Nem a gingar Você não aprende Nem a fazer aquele movimento Mas eu era um capoeirista Cheguei na escola E aí O cara ia pegar na mão Eu Baixou a guarda E tava tendo uma coisa importante Na minha escola Os meninos sabem da importância Campeonato interclasse Na minha escola Na minha escola dava Três mortes Pro campeonato Três Eu fui pro banco Sentei Porque não tinha Essas habilidades todas Sentei No meu time Tinha o Oswaldinho Mamãe começou a esconder Tudo que era de comer Em cima do instante E eu morrendo de fome Mamãe saiu Pra trabalhar Eu falei Eu vou pegar as comidas Agora Comecei pra procurar Coisa pra subir Cadeira pesada Demais Não consegui Mesa Pior Abri um armário Cheio de vasilha Da mamãe Falei Eu vou subir Numa vasilha Eu tinha 11 anos Botei a vasilha No chão Subi Não alcancei Falei Vou pegar outra Parece que o satanai Falou aqui Pega mais três Peguei três Botei Ficaram quatro Eu subi em cima Fui só assim Olha Musilão Afastei pra pegar Falei assim Não deu Falei Eu vou afastar mais Não deu Parece que o satanai Estava assim Vem Vem Bota o pé Bota Quando eu cheguei Na beirada da vasilha Eu fui me inclinar Quando eu levantei Ela deslizou Eu fiz isso aqui A vasilha foi E eu pra não cair Fui segurar na estante Eu bati a mão Numa bandeja Com seis Xícaras Seis Era xícara normal? Não Mamãe tinha ganhado de casamento Dezessete anos atrás Nunca tinha tomado uma água morna Nelas Aquelas xícaras que ninguém bebe Todo mundo tomando café Acabou as xícaras Você fala Finalmente Vou usar uma xícara dessa Quando você pega na xícara A mãe sai de dentro do armário Assim ó Ei Beba no copo Quando eu bati na bandeja O outro lado levantou E jogou as xícaras Eu olhei as xícaras rodando Eu escutei aquela música Mande notícias do mundo De lá diz que fica Me deu um abraço É a me apertar Eu olhava pro lado Eu via as almas Hebe Camargo Michael Jackson Ela sabia que eu ia morrer Quando a xícara caiu no chão Bem Eu escutei bem o irmão Iiii Se lascou Doidinho Porque o irmão da gente Só quer o mal da gente Não tem nenhum irmão Que numa situação dessa Ele olha pra você Passa a mão nas suas costas E diz assim Irmão Deus é contigo Ele olha na tua cara Sorrindo E diz assim ó Sabe quando mamãe chegar Tu vai morrer Que ele tá pensando em ficar com os teus bens já Eu olhei pra xícara no chão O Átila Falei acabou Acabou pra mim Também tô nem aí não Tô nem aí Morrer morreu Morrer morreu Morrer morreu Ah tô nem aí pra porra nenhuma não Vai Pai Porra vi dez anos Já tá bom Já tá bom Se você para pensar assim Dez anos preso É uma coisa Eu vivi livre Dez anos livres eu bati em todas as punhetas possíveis já, eu não preciso mais disso, não vou ficar me humilhando para viver não, não vou, nem gostar dessa casa real mesmo, minha vida nem é tão interessante, nem precisa, quebra mesmo, morreu, morreu, tô nem aí não, tô nem aí não, ai pá, casa do cara, ai não, não vou ficar me estressando, vou esquentar um pouco rola fina, não vou, vou ficar tranquilo, tô nem aí, foda-se, foda-se, ó, tô nem precisar xícara real, ficar cuidando de xícara, ai pá, casa do caralho, morreu, morreu, tô nem aí, nunca me importei com isso, vou me importar agora, não vou, todo mundo morre, mãe, vai bem rápido e morre, chegou, pede, puf, morreu, calou, morreu, nunca vi ninguém reclamar que morreu, é muita paia morrer, muita paia, ninguém diz isso, quem morre, morre, acabou, morreu, acabou, virou bosta seca, pronto, morreu, morreu, meu amigo, não vou ficar me estressando com isso, não, meu amigo, ó.